Fiasco! Fiasco que aconteceu no Beira-Rio. Agora, antes de quitar o que tu tá devendo, com a Life Acessoria, tá aqui na tela o WhatsApp, numa ação rápida, segura e eficaz, a Life Acessoria vai limpar o teu nome antes de tu quitar o que tu tá devendo pra tu voltar a ter crédito, poder trabalhar e fazer tuas coisas. Chama eles agora aqui, tá bom? Vambora! Não vamos tratar com normalidade isso aí, né? Não vamos tratar com normalidade. Porque faz um tempinho aí, o Inter empatou com Tomaiapo no estádio Beira-Rio e o senhor Eduardo Cudê veio pra coletiva pra dizer jogos internacionais são assim mesmo. Não vamos tratar com normalidade o que aconteceu hoje. Eu quero ver alguém no vestiário do Internacional dizer campeonato brasileiro, é isso aí. Tinha um adversário do outro lado. O que aconteceu hoje no Beira-Rio tem um nome, é muito simples, de poucas letras, se chama Fiasco. Fiasco o que aconteceu no Beira-Rio. Se por um acaso estão tentando criar um contexto novo no Internacional, histórico no Internacional, de que a gente comece a tratar coisas como a de hoje, como normais, eu tô fora disso. Se esse novo Inter que estão querendo pintar aí da atual direção do Internacional, do atual técnico, um Inter que quando empata com Tomaiapo, se estão começando a achar isso normal, eu tô fora disso. Pra mim o que aconteceu hoje no Beira-Rio é Fiasco. O Internacional primeiro, vou dar lista pra vocês porque é Fiasco, tá? Primeiro porque não jogou bem contra o pior time do campeonato. Segundo que o Internacional é maior que o Atlético Paranaense. Terceiro que era no Beira-Rio. Quarto que a folha de pagamento do Inter é 20 vezes maior que o do adversário. Querem que eu trate como? Vocês realmente querem ouvir de alguém hoje, olha, tinha um adversário do outro lado que tinha os seus méritos. Fiasco. Vergonha. Como é que tu vai brigar pelo título brasileiro assim? Como é que tu vai brigar pelo título brasileiro assim? E aí entra aquela coisa assim, ó. Tu ganha do Palmeiras lá. Puxa vida, velho! Ganhamos do Palmeiras lá um jogo fora o que ninguém imaginava que ia ganhar. Olha que três pontos preciosos. Aí o que que tu faz? Perde dois pontos no Beira-Rio pro Atlético Goianiense. Sabe o que que significa agora aquela vitória contra o Palmeiras? Nada. Nada. Aí tu não vai brigar pelo título. Porque se o Inter continuar com esse folclore dele de que ganha dos fortes e perde pros pequenos, não vai brigar por nada. Não vai brigar por nada. O jogo de hoje, velho, o time que não ganha o jogo como de hoje, com esse adversário que nós pegamos aqui, ah, velho, se não mudar muito a história do Internacional na temporada de 2024 até agora, aí eu não vou brigar por nada. Porque, velho, é de novo aquela coisa que eu digo pra vocês do eletrocardiograma. Como é que tu vai confiar no time do Inter? Me digam. Vocês, colorados, que estão assistindo, e até torcedores, tem 34 mil pessoas aqui agora simultâneas. Aliás, aperta o inscrever-se aí no canal, todo mundo. Tem gente do Brasil inteiro aqui. Eu pergunto pra vocês, como é que tu vai confiar no time do Internacional? Como é que eu vou confiar num time que ganha do Palmeiras fora numa grande atuação e que empata com o Atlético-ONIENSE e com o Tomaiapo em casa, dentro do Beira-Rio? Aliás, fator local do Beira-Rio é uma coisa que eu vou esquecer, né? O fator local, aquele, eu quando era guri no Beira-Rio era o seguinte, a cada 10 partidas do Beira-Rio o Inter ganhava 9. Eu quando era guri era o seguinte, o Inter passava um ano e meio sem perder uma partida no Beira-Rio. Fator local, Melgar, Caxias, América, Vitória, Olímpia, Juventude, fator local já era, né? Fator local já era. Não ganho do Tomaiapo, não ganho do Atlético-ONIENSE e a torcida com o nariz de palhaço, né? A torcida com o nariz de palhaço, fazendo ruas de fogo, indo num domingo às 8 horas da noite com o tempo nublado. Torcida com o nariz de palhaço, pra um time que não consegue ganhar do Atlético-ONIENSE dentro do estado do Beira-Rio. Nem falei do jogo até agora. Agora eu vou falar do jogo. Agora eu vou falar do jogo. Porque tem coisas específicas do jogo de hoje que a gente tem que tratar. E que pra mim são bastante preocupantes também. O Internacional foi um time burocrático. Baudaço, o que é um time burocrático? Tu fala tanto isso. Como é que a gente chama? Quando a gente vai encaminhar documentação pra fazer alguma coisa e reclama da burocracia. O que a gente tá querendo dizer? A gente tá querendo dizer que o processo não anda. Que o processo não anda. Que ele fica circulando no mesmo lugar. Isso é ser burocrático. É o Inter hoje. Eu vou fazer um sinalzinho pra vocês aqui. E vocês vão me dizer se diz alguma coisa pra vocês. Tá? Presta atenção no baldaço aqui. Tique-taca-taca-tique-tique-taca-vitão. 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 Este é o resumo tático do Inter o jogo todo. Tique-taca-taca-tique-tique-taca-atrasa pro Vitão. Cadê a verticalidade desse time? Sabe quando é que o Internacional conseguiu entrar mais na área do adversário e se aproximar mais do gol do adversário? Agora, na reta final, 30 minutos segundo tempo. Que aí era upa-upa. Era o bunda-lelê. É o vamos que vamos. Vamos pra dentro dele. Os jogadores adiantaram o Nias, foram pra cima e tal. Não tem... Tem uma letra do Renato Russo que diz o seguinte. Existem muitos formatos que só tem verniz e não tem invenção. O Inter do final do jogo, que chegou mais próximo ao gol, não chegou por algum movimento tático. Não chegou porque... Não. Por organização. Nada disso. Foi o upa-upa do time que se joga. O adversário fechou suas linhas pra empatar o jogo. O Inter se jogou pra frente. Tem nada. O Inter de hoje foi extremamente burocrático. Sem verticalidade alguma. Sem poder de infiltração. Alguém usou esse termo? Eu adorei. Sem poder de infiltração. Ah, mas tem muitos desfalques. Uma ova. O time do Inter que estava em campo hoje é dez vezes melhor em nomes do que o Atlético-ONIENSE que estava em campo hoje. Então não me vem com a desculpa dos desfalques. Não me veio no vestiário agora com a desculpa dos desfalques no Internacional. O time do Inter que entrou em campo hoje, com todos os problemas que tinha, é muito melhor com o Atlético-ONIENSE. O que nos faltou foi competência. O que nos faltou foi competência. O quanto mais esse time pode evoluir com o KUD? O KUD tem capacidade de acabar com essa instabilidade do time do Inter? O que ganha do Palmeiras fora e o que empata com o Toma Iapo e o Atlético-ONIENSE dentro de casa? Ele tem essa capacidade? Porque essa instabilidade toda, esses altos e baixos, significa o seguinte. Não vai ganhar bosta nenhuma. Se continuar esse eletrocardiograma, não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. Estou avisando agora. Ou se estabiliza sendo com o KUD ou com outro treinador, ou não vai ganhar nada. O time campeão, ele funciona assim, ele funciona numa régua alta. De repente, ele cai um pouquinho e, de repente, ele faz um acima extraordinário. O Internacional é isso aqui, ó. Pum, pá, pum, pá, pum, pá. Assim não vai ganhar nada. Não adianta ganhar do Palmeiras em São Paulo e não ganhar do Atlético-ONIENSE em casa. Eu tenho jogo decisivo quarta-feira contra o Juventude, na Copa do Brasil. Jogos que se tu for mal, tu tá fora. Dentro do Beira-Rio e com os mesmos desfalques de hoje. Vai continuar sem ter Valência, Lampatrick, Arangues, Wanderson. Seguem todos fora. Pra quarta-feira é isso aí que tava em campo hoje. Que em nomes tem qualidade pra passar por cima. Em nomes tem qualidade pra passar por cima. O que eu quero saber é o seguinte. Vai ter organização tática pra isso ou vai ser burocrático como foi hoje? Até quando nós temos que ver o Internacional tocando a bola lateralmente no meio campo e atrasando pro Vitão? Até quando que nós temos que ver isso? Hoje foi irritante. Hoje foi irritante. Individualmente no Internacional hoje. O Wesley fez um grande segundo tempo. O Jário fez uma figura ali que foi legal. Se não fosse o Wesley, talvez nós tivéssemos perdido o jogo. Borré fez um bom movimento. Acho que o Thiago Maio e o Bruno Henrique fizeram boa partida também. E é isso, cara. Time burocrático. Não foi por problemas com individualidades que nós fomos burocráticos hoje. Os problemas hoje estão relacionados ao CUDE. A Eduardo CUDE e a sua incapacidade de criar alternativas táticas no time pra que não fosse e não seja tão burocrático. Esse é o problema. Eu tô preocupado, gente. Eu tô efetivamente preocupado. Eu quero um Inter estável, mas também com algumas evoluções de uns problemas que nós temos. Eu tenho time, eu tenho grupo, como não tive igual há muitos anos. Mas isso só não vai ser suficiente. Se não acabar, é isso que acontece. É hora do Inter se aprumar. Buscar essa estabilidade. Caso contrário, com esse eletrocardiograma, não vai ganhar nada na temporada. Hoje foi um fiasco no Beira-Rio. Não deixem normalizar resultados como o de hoje. Se tu, Colorado, aceitar isso como faz parte, tu estás ajudando a diminuir o tamanho do Inter. O que aconteceu hoje no Beira-Rio é um fiasco.